Que lasqueira? Tratou o bicho tão burro. Eu vou te contar, amigão. Melhor que isso, só dois isso. É, cê tá feliz que nem pinto no lixo. Eita, noz, cambada. Isso tem a graça. Sua vez, amigão. Ah, tia, não vai dar. Nem buzina eu tenho. Franguinho. Franguinho não? Peraí. Legal, para, para, para. Falou? Para! Eu invento alguma coisa. O que você vai? O que você vai? É o Frank Corre, corre, corre O Frank vai ter da outra Corre, que noite é feia Corre, corre, corre